Olá, eu sou o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como as âncoras negativas estão destruindo o seu relacionamento. Se você tem brigado demais no seu casamento e toda vez que você vê o seu cônjuge, você sente a vontade de brigar, é por causa dessas âncoras. Eu vou explicar o que são e como tirá-las da sua vida, para que isso não destrua o seu casamento, para que isso não termine no divórcio, para que isso não venha causar dor na tua vida, ter que separar os bens, os filhos, pagar psicólogo para os filhos, os filhos crescerem sem pai ou sem mãe. Então eu vou te ajudar aqui, se você está passando por problemas no seu relacionamento, eu iniciei uma série de vídeos, esse aqui é o primeiro, de uma série de sete vídeos, onde eu vou compartilhar ferramentas, dicas, estratégias de como melhorar o seu relacionamento, como eliminar o que não está como você gostaria e passar a ter um relacionamento conjugal de paz, amor, carinho, elogio, sexo. Eu sou especialista, eu sou coach de inteligência emocional, especialista em ajudar pessoas a restaurarem os seus relacionamentos. E nos meus seminários de inteligência emocional hoje, tem mais de 300 pessoas, é um dos maiores da América Latina, tamanho é o resultado que eu tenho entregado. Para fazer coach individual comigo hoje, custa 25 mil reais uma sessão de coach comigo. E nesse vídeo eu quero ensinar para você como fazer para começar a mudar o resultado do seu relacionamento. Âncoras negativas, o que são âncoras? Âncoras é um conceito criado por Pavlov, vem desde lá de Pavlov, mas quem popularizou isso foi a programação neurolinguística. Um exemplo de âncora no relacionamento é o seguinte, quando eu começo a brigar com uma pessoa e eu brigo olhando para a cara dela, eu passo a ter sentimentos negativos, sim ou não? Quando você briga, você tem sentimentos negativos, sente ódio, sente raiva. E o que acontece? O cérebro, quando ele está tendo algum sentimento, o nosso corpo algum sentimento, o nosso cérebro, ele relaciona o sentimento que eu estou tendo à cara da pessoa. E conforme eu vou brigando, brigando e tendo mais sentimentos negativos, o cérebro vai relacionando esses sentimentos à cara da pessoa e vai empilhando esses sentimentos. até que chega um momento de tanto se repetir isso, que só de olhar para a cara da pessoa, o sentimento já vem, aquele sentimento negativo já vem só olhando para a cara da pessoa. E aí tem um momento que a gente pega e fala assim, eu não estou mais suportando olhar para a sua cara. E é exatamente isso que está acontecendo, a pessoa não está mesmo suportando olhar mais para a cara do outro, porque está empilhado esses sentimentos. E da mesma forma que os sentimentos negativos foram empilhados, o que a gente precisa fazer para mudar a situação do relacionamento, para não ficar brigando mais, briga, briga atrás de briga? Precisa, independente de como esteja o relacionamento, parar e mudar agora, inverter a comunicação. Em vez de ficar brigando, é ficar olhando para a cara da pessoa, por mais difícil que seja, elogiando essa pessoa, fazendo carinho nela, trocando carícias. E quando estiver fazendo sexo, fazer olhando para a cara da pessoa. Para quê? Para começar a associar agora os sentimentos positivos à cara da pessoa. Que aí, quando eu olhar para ela, eu já estou com esses sentimentos ancorados. No início do relacionamento não é assim? Você fica trocando carícias, elogios, provas de amor, está fazendo carinho, está o tempo todo olhando para a cara, elogiando. E aí o cérebro está sempre relacionando aquele sentimento que eu sinto ali de paixão à cara da pessoa. Então o que a gente precisa fazer? Precisa repetir isso durante o relacionamento. Então a gente precisa derrubar as âncoras negativas que foram criadas com o tempo e começar a criar âncoras positivas. Você gostou desse conteúdo? Trouxe clareza para você? Você começou a perceber algumas coisas? Então você vai ter a oportunidade de receber a sequência completa de vídeos para você mudar, melhorar o seu relacionamento se você está precisando fazer isso. E eu tenho um convite para você se encontrar ao vivo comigo. Eu quero te convidar para a minha palestra de inteligência emocional. Essa palestra é a maior palestra de inteligência emocional do Brasil, com mais de 500 pessoas, todas as edições. E você não vai precisar pagar nada para poder participar. É apenas trazendo um quilo de alimento para ajudar crianças que foram afastadas dos pais por violência. Apenas trazendo um quilo de alimento você vai poder estar comigo participando dessa palestra de inteligência emocional, a maior do Brasil. E ela é próxima de você. Eu vou deixar um link aqui em cima. Aqui em cima tem um link na descrição do vídeo. Ou se você estiver no YouTube e está aqui embaixo, procura por um link aí, que é o link da palestra, para você poder clicar, ver a data, o local e o horário para você fazer a sua inscrição. Então você clica no link, faz a sua inscrição para você poder participar. Assim que você fizer a sua inscrição, eu vou continuar te mandando a sequência de vídeos no seu e-mail. Para você ir no seu e-mail. E a hora que você for na palestra, você vai ter a data para ver lá certinho na palestra. A hora que você for na palestra, dois ou três dias depois, eu vou te enviar por e-mail um exercício de coaching. As 15 maneiras de restaurar e aprimorar um relacionamento. Onde você vai poder imprimir a ferramenta, o exercício para fazer. E eu vou te mandar um vídeo, passo a passo, de como você aplica essa ferramenta na sua vida para você voltar a ter um relacionamento extraordinário de paixão, de carinho, de elogio. Voltar a ser como era, como foi um dia. A ter paixão. Então eu vou te mandar essa ferramenta. Depois que você for na palestra, eu vou te mandar essa ferramenta. Para fazer coaching comigo hoje, individual, custa R$25 mil. É R$2.500 a sessão. Tamanho é o resultado que eu trago. Tamanho é o número de pessoas que eu tenho ajudado, transformado. Eu já ajudei centenas, centenas de casais a restaurarem os seus relacionamentos. E eu quero te ajudar também. Isso é a minha missão. Aquilo que aconteceu comigo, eu quero levar para as pessoas. Eu quero ver, sim. 50% dos relacionamentos estão acabando em divórcio. E eu quero ajudar as pessoas a não entrarem para essa estatística. Mas conseguir, sim, restaurar o seu relacionamento e viver com paixão. Porque isso é possível e eu quero te mostrar o caminho. Então se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, deixa um comentário aí. Pulo, ó, gostei. Comecei a entender algumas coisas. Poxa, é por isso então que estão acontecendo as brigas. Comenta aí o que você achou. E se você quiser chamar alguém para ir nessa palestra com você, marca ela no comentário. Marca ela no comentário. Escreve o nome dela. Vamos na palestra. Se você for vir na palestra, fazer sua inscrição, escreve no comentário. Eu já me inscrevi. Eu quero acompanhar. Eu quero saber quem é que está se inscrevendo para poder participar da palestra. Então, espero realmente que você tenha gostado. Você vai receber o próximo vídeo. Assim que você se inscrever para a palestra, você vai receber a continuidade dos vídeos. Eu te desejo muito sucesso. Desejo que o seu relacionamento cresça, evolua, seja melhor a cada dia. Minha gratidão a você. Muito obrigado.